Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais um videozinho aqui pra vocês e dessa vez respondendo algumas perguntas, tá? Tem umas perguntas assim que por mais que a gente veja falando sobre esse tipo de assunto em vários canais, ainda tem gente que tem dúvida. Então, a gente perguntou, a gente responde, né? Todo mundo tem o direito de ter dúvida. Eu recebi a seguinte pergunta, a Verlene, se quando o meu visto expirar, eu posso aplicar pra outro visto pra poder ficar legal aí? O que que acontece? O seu visto não tem nada a ver com a sua permanência legal aqui nos Estados Unidos, ok? O que te dá, o que define a sua permanência aqui é uma documentação que você vai receber no serviço de imigração no momento da sua entrada aqui nos Estados Unidos. Agora, não tem mais a 9-4, que é o pedacinho que você recebe, é o papelzinho que você recebe com a data da sua entrada no país. Ou seja, agora vai ser tudo eletrônico, né? A sua entrada e a sua saída vai ficar registrada lá no sistema deles. Mas, você pode pedir a sua 9-4, você pode pedir o papel sim com a sua 9-4, tá? Apesar de agora ela ser eletrônica. Eu vi lá no site da imigração e caso a pessoa queira guardar nos seus recordes o seu papel com a sua entrada, né? Com a sua entrada no país, você pode pedir pra eles a sua 9-4. Então, é essa I-9-4 que vai definir o seu período aqui nos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com o seu visto. Se o seu visto é de turista, você vai receber uma permanência de 6 meses. Passou 6 meses, você está ilegal no país. Ah, ok. Você pode estender a sua I-9-4? Sim. Você pode enviar um formulário pro serviço de imigração e pedir a extensão da sua I-9-4. Mas, você tem que justificar o porquê que você quer ficar mais tempo no país. Não adianta você falar, ah, porque eu quero passear mais, porque eu vou gastar bastante dinheiro aqui. Isso não vai adiantar. Você tem que ter uma justificativa concreta, tá? Pra convencê-los de que você precisa ficar mais tempo nos Estados Unidos. Não é qualquer justificativa que vai garantir que você fique nos Estados Unidos. Então, o seu visto, ele só serve pra permitir que você possa entrar nos Estados Unidos. Ele não garante que você vai entrar nos Estados Unidos. O que vai garantir que você vai entrar nos Estados Unidos, é o que o pessoal lá do Homeland Security vai pensar sobre a sua estadia aqui. Ok, eu vou... Porque eles sempre perguntam, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Ah, eu vou passear, eu vou levar meu filho na Disney, eu vou fazer uma viagem turística, tal. Mas, se o cara quiser, se o agente lá de imigração quiser, ele pode não permitir a sua entrada nos Estados Unidos. Mesmo você estando com o seu visto na mão. O seu visto não garante que você entrará nos Estados Unidos. Se você entrar lá no site da imigração, você vai ter várias informações sobre isso, tá? E lá tem vários tópicos que falam que o seu visto não te dá a garantia que você vai entrar nos Estados Unidos. São vários os fatores que vão garantir que você possa entrar. É uma questão de sorte? Ah, sei lá. Tipo assim, é uma loteria. O meu ex... Eu tive um ex-namorado lá no Brasil e ele tentou ir pra Inglaterra, tentou vir pros Estados Unidos, né? Tentou vir pros Estados Unidos uma vez e ele foi barrado no aeroporto. Chegou no aeroporto, ele foi pra... Ah, não lembro se foi pra Miami, pra onde que foi. E ele foi barrado, ele simplesmente foi barrado e foi mandado de volta pro Brasil. Quatro anos depois, falaram pra ele que com o tempo sumia dos recordes, tudo, tal, e ele tentou entrar novamente e não conseguiu. Aí ele tentou ir pra Inglaterra, né? Um tempo depois. Quando chegou em Dublin, no aeroporto, quando correram os recordes dele, descobriram que ele já tinha tentado entrar nos Estados Unidos duas vezes e mandaram ele de volta pra casa. Na verdade, ele ficou preso uma noite, sem as bagagens, sem nada, com a roupa do corpo. E no outro dia ele foi embarcado de volta pro Brasil. Então, o sonho que ele tinha de morar nos Estados Unidos, depois de tantas decepções, morreu ali. É um rapaz de bem, trabalhador. Da primeira vez ele juntou um bom dinheiro pra tentar e, né, comprou passagem e tudo e não deu em nada. Da última vez ele pegou o dinheiro da poupança, vendeu moto e tal pra tentar ir, porque o irmão dele já tava na Inglaterra. E ele não conseguiu. Então, vai dar sorte de cada um, tá? Então, esqueçam essa história de que tem muita gente que vive aqui, que tem visto, né, que o visto vale por 10 anos. No meu caso, meu visto eu tirei em 2009 e ele só tinha validade de 5 anos. Eu acho que depois que começou, aumentou a validade, que aumentou pra 10 anos. Ele venceu agora em agosto. Meu visto venceu em agosto. Então, tem gente que tá aqui, né, que tem pouco tempo, ah, porque o meu visto ainda tá em dia. Isso não tem nada a ver, gente. É importante você tá com o seu visto em dia? Não sei se tem alguma importância, mas isso não te deixa legal. O fato do seu visto estar em dia não garante que você tenha um status legal. Você só pode ficar aqui legalmente por 6 meses. Se você tem o visto de trabalho, ele só vale por 3 meses. Por exemplo, quando eu vim pros Estados Unidos, que eu vim com o meu ex-paciente, eu tinha o visto de turista e a outra enfermeira que trabalhava comigo, pegou o visto de trabalho. O que aconteceu, eu já expliquei num outro vídeo anterior a confusão que aconteceu. Quando foi pra tirar o visto, o meu paciente se responsabilizou por tudo, pela minha estadia aqui, fez um contrato de trabalho lá no consulado, né, tudo direitinho, e responsabilizando-se por mim aqui. Então, eles tinham que me dar o visto de trabalho. Inclusive, no meu passaporte, tem a anotação de que eu vim pra trabalhar com o fulano de tal. Então, tem assim, personal nurse do fulano de tal. Então, tinha que ser um visto de trabalho. Só que, por alguma razão, eles me deram o visto de turista. Quando a outra enfermeira foi pra tirar o visto, eles colocaram a anotação que ela veio como o employer do fulano de tal, tá? E deu o visto de trabalho. Então, eu peguei a permanência de seis meses, ela pegou a permanência de três meses. Então, quando nós chegamos aqui, até então, ninguém tinha reparado nisso. Se o visto dela era de trabalho, ou se era de turista, ninguém tinha reparado nisso. Então, quando a gente chegou aqui, um dia a gente tava, ah, mexendo lá no passaporte, não sei o que que era. Ela falou, ué, vé, meu passaporte é diferente do seu. Falei, mas como assim? O meu visto é diferente do seu. Então, a gente foi comparar, e aí que a gente viu que o visto dela era de trabalho, e o meu era de turista. Então, o rapaz que trabalhava pro meu paciente, que fazia tradução, falou, olha, a permanência dela aqui é só de três meses. Aí a gente foi ver a 94, que era diferente, que o meu, a minha permanência era de seis meses, e a dela era de três meses. Daí, o meu ex-paciente teve que arrumar um advogado, porque já tava pra expirar os três meses dela, e a gente ia ficar seis meses aqui. Então, ele teve que procurar um advogado, e pagou 600 dólares pro advogado fazer o formulário e enviar pra imigração, pra estender a 94 dela. Por que que ela conseguiu? Porque ele tinha a carta do hospital com a data do início do tratamento e do fim do tratamento. Então, o tratamento dele ia acabar em seis meses, e ele precisava da outra enfermeira aqui, junto com ele. Então, pra você conseguir essa extensão mais rápido, tem que procurar um advogado. Você pode, você mesmo, preencher o formulário e enviar pra imigração, só que demora um tempo. Se você tem uma... Se você precisa de mais agilidade, você precisa que um advogado faça isso pra você. Então, na época, ele teve que pagar 600 dólares pro advogado pra enviar esse formulário pra imigração, e pedir essa extensão de permanência dela aqui. Detalhe, o visto dela só vence em 2015, só vence ano que vem. Isso foi em 2010, tá? Então, o visto não tem nada a ver com a sua permanência aqui. O seu visto, ter um visto de 10 anos não garante que você vai ficar 10 anos aqui legal, tá? O que vai te deixar legal vai ser a permanência que o serviço de imigração vai te dar a hora que você chegar lá no aeroporto, tá? Esclarecidinha essa parte aí. Muita gente ainda tem dúvida disso. Dúvidas sobre esse assunto. Então, é muito comum gente que chegou aqui há pouco tempo falar Ah, mas o meu visto só vence daqui a 10 anos. A pessoa já ficou ilegal há muito tempo, tá? Então, você... Quando você chegar nos Estados Unidos, você pode tirar a sua carteira de motorista dentro do período que você estiver legal, que não é o período de seu visto. É o período da sua I-9-4. Só que a sua carteira de motorista só vai valer durante esse período que você estiver legal. Vou te dar um ótimo exemplo. A minha carteira de motorista eu tirei quando eu recebi a carta da imigração falando que tinha enviado pra minha casa o meu green car, né? E que eu estava como residente condicional. Por que que eu recebi o green car de... O meu green car não é de residente permanente é de residente condicional. Porque eu conheci o meu marido no dia 31 de dezembro de 2012 e quando foi no dia 12 de março de 2012 nós casamos. No dia 10 de maio de 2012 ele aplicou pra me legalizar. Então, como que funciona isso aí? Pra que o vídeo não fique tão extenso eu vou fazer uma parte 2 desse assunto, tá? Pra que vocês saibam como que funciona esse período de carteira de motorista a duração, essa questão de green car eu vou fazer um outro vídeo pra você a parte 2 desse vídeo aqui, tá? Pra que não fique tão grande. Então, beijo pra vocês e fiquem com Deus. Não esqueça de clicar em gostei não esqueça de compartilhar, tá? E de comentar e deixar as suas dúvidas aí, tá? O seu comentário é muito importante pra mim e o seu clique positivo também. Então, pra que vocês tenham mais informações e pra me manter sempre por aqui o seu comentário positivo também é muito importante pra mim. Muito obrigada por tudo e fiquem com Deus.